Antes de começar, eu quero saber se vocês estão gostando das nossas postagens. Comenta, manda sugestões, fala com a gente, procura mandar o que vocês estão achando de tudo que tá rolando, valeu? Mano, primeiro eu quero falar da cantora Isa. Ela mandou um tempo atrás um recado especial pra vocês. Acompanha aí. Gente, aqui é a Isa. E eu tô gravando esse vídeo pra mandar um beijão pras meninas do Santa Mônica. Um beijo enorme pra vocês. Muito obrigada pela homenagem. Fico toda boba de ver tanta gente linda, tanta gentinha linda assim dançando a minha música, viu? Um beijo enorme, suas lindas. E aí, gostou? Legal, né? A gente vai começar agora com uma música que a Isa lançou durante a quarentena. Uma campanha da ONU a favor dos refugiados. Vamos nessa? Vamos dançar! Deixa o amor te levar, quero ver você voar. Só calor, sol e mar, porque juntos sei que somos um. Só um. Eu não vou te soltar, você pode confiar, vem que eu vou te guiar, porque juntos sei que somos um. Só um. Fala comigo, conta teus medos, pode confiar, vai ser nosso segredo. Mostrar que a vida pode ser bem mais que aquilo que você imaginou. E aí, gostou? Mostrar que a vida pode ser bem mais que aquilo que você imaginou. E aí, gostou? E aí, gostou? E se liga, não deixa de dançar as nossas coreografias E quando sair de casa, use a máscara Porque ela vai ser muito importante na volta às aulas Ok? Até a próxima!